Sobre as entidades, quais são? São humanos desencarnados? São demônios? A gente parte o seguinte O que é o diabo? O diabo é isso É diabo depois da morte quem foi o diabo em vida Essa história desse Diabo lá embaixo, esse inferno, não existe isso Isso aí é criação de religião Nós temos que separar Uma coisa é religião e a gente respeita Mas nós não temos religião E também nós não somos donos da verdade Nós temos a nossa experiência E a nossa experiência através da paranormalidade da Rosa E das nossas vivências A gente viu que Existe uma manipulação enorme das religiões Que é um processo emocional e racional O que nós encontramos são Espíritos bons e maus Espíritos que vêm ajudar Espíritos que estão Presos aqui, que não conseguiram subir Por alguma situação Encontramos já demônios Diabos, que são essas cargas negativas Por exemplo, todo cemitério tem um guardião Tem uma energia pura Que as religiões dão outros nomes A gente não usa a nomenclatura das religiões Porque você começa a puxar Quer dizer, a Rosa não é médium Não tem nada Médium é espírita Sabe? Ah, sim Sabe? Quer dizer A Rosa é vidente e telepata Ela é uma paranormal A gente não usa esses nomes Ah, o que eu faço para ser médium? Vai no espiritismo? O que eu faço? Não Procura a religião Tu quer saber da religião? Procura a religião A gente não vai ensinar a ser médium E também nós temos uma série de A gente não acredita que o nosso mundo É comandado pelos espíritos Sabe? Os mortos não mandam nos vivos Não existe essa história Claro que tem interligações Mas não é assim Que tudo é Sabe? Tudo é do espírito É karma Não tem nada disso E essas entidades Então a gente encontra O fantasma Que é o espírito materializado Quer dizer Ele está preso naquela situação Que ele morreu Ou uma situação Pode até ser uma situação boa O Alfredinho Esse que a gente filmou em torre Saindo da parede Assim, atrás da Rosa Era um Ele se materializou Porque ali era O lugar que ele amava Então abria uma janela Do sobrenatural Ele se materializava E andava E todo mundo via ele E nós conseguimos filmar ele Tu vê o tênis dele Então Não é como a ficção O fantasma Ele não é transparente Ele não vem flutuando Não Ele se materializa É física Matéria e envolvimento Cria matéria Energia e envolvimento Cria matéria Então ele se materializa Tu vê a roupa Ele pode vir Pode se materializar Com a forma do acidente Ele pode vir Sabe? Sangrando Sem um braço Pode ir também Fraturado Ou com a roupa branca Que dá As famosas noivas Que aparecem nas estradas E tal E aí tem várias fontes Também disso Então Respondendo São muitas energias E essas energias Podem ser De vivos Pode ser de extraterrenos Pode ser De todos os seres Que foram vivos E que tem espíritos Aí Muda Por isso que a vidência E a telepatia Que vai mostrar O que é E se comunicar Até com essas do mal Porque a gente não julga Se o cara Como nós estávamos Ali no Carandiru Nós não estávamos ali Para julgar aquelas almas Já pagaram Ou não pagaram Mas quem somos nós Para julgar Espíritos A nossa parte É conversar Dar o cigarro Como ele pediu Para a Rosa Rosa fuma Rosa fumou um cigarro Lá no Carandiru E ele foi embora E passou o tempo Ele foi assassino Tudo bem Está certo Mas foi julgado Foi preso Não é a nossa parte A nossa parte É conversar com o morto E ajudar ele A seguir adiante Para onde vai Também a gente não entra muito Embora a gente tenha A nossa tese Mas a gente não entra nisso É a nossa tese